E na frente da corrida lá está o Sr. Vítor Gamito, o Sr. Rui Levarinhas, Fabian Jecker, enfim, temos protagonistas de extrema qualidade a atacar numa etapa realmente muito mais que simbólica, é uma etapa-chave da Volta a Portugal em bicicleta. Não é preciso terminar na torre para que o seja? Não é preciso, com certeza, terminar na torre. Aliás, quando se faz um grande dia de alta montanha e depois já uma nova etapa, também ela com a montanha, aqui já na viragem para o Gouveia e começa já a fazer uma subida, portanto, inicia-se uma subida não demasiado inclinada, mas também dura. Inclinação média de 4%, são 6 quilómetros e 300 metros. Eu aqui o que eu prevejo é que pode acontecer que o Nuno Viveiro ataque, ataque ou vá ele só assumir as responsabilidades desta subida até a meta. Isso pode até reduzir a diferença entre o Rui Levarinhas. Ou com o Garate, se calhar. Com o Garate e com o Ezequiel Mosquera, que pode conseguir acompanhá-lo porque tem vindo sempre atrás e não tem colaborado demasiado. Tentar poupar um pouquinho, já que teve aquele trabalho suplementar de ir de trás para a frente há pouco, não é? É, apesar que Nuno Viveiro... Aliás, uma boa etapa também do Ezequiel Mosquera. É, mas podem eles também não conseguir acompanhar Nuno Viveiro que está em excelente forma. Ele vai ter que fazer isso, vai ter que assumir estes últimos 8 quilómetros ou 6 quilómetros e vai ter que ser ele a resolver a situação. Está... é um jovem ciclista, mas demonstra a grande maturidade competitiva. E é... Ou Fabián Jéquer, pois, aquilo tem limites, não é? É isso. A partir deste momento é a 2, ou ganha o português Vítor Gamito, ou ganha o português Rui Levarinhas, Dómino Pereira. É verdade, o principal candidato a vencer esta etapa é Vítor Gamito, mas os principais candidatos a vestir a camisola amarela também são portugueses. E ele chama-se Rui Levarinhas e Nuno Ribeiro. É uma volta de alegria para o ciclismo português? É uma volta para os ciclistas portugueses, depois de um domínio nos últimos anos de alguns ciclistas estrangeiros. Mas o Vítor Gamito está aqui a ter uma atitude muito positiva e conseguiu limpar também a prestação menor que teve ontem. Está a fazer hoje uma brilhante etapa. Não, é assim, os campeões não se vêm só na hora das vitórias, vêm-se nas outras também. Reage à adversidade de Vítor Gamito. É realmente importante para Vítor Gamito conseguir reagir a si próprio. Depois do dia de ontem já vos fiz referência à tal conversa que tive ainda hoje com o Vítor, em que ele me dizia que gostava muito de corresponder exatamente àquilo que eles pediam os portugueses. E Gamito sabe, já o pagou várias vezes caro em termos de consulto pessoal, porque foi tantas vezes segundo na volta, como as pessoas cobram tanto a quem querem ver ganhar. Mas isso é porque gostam muito e porque muito o respeitam. Bem o merece, de facto, o Vítor Gamito. Este recobro, tal como de resto, Rui Lavarinhas, outro ciclista de referência do Pelotão Nacional. Agora todos os seus equipes, como o Gonçalo Amorim, começaram a descair, como na frente também descaiu o Fabián Jecker. E as corridas começam a estar entregue, está entregue aos líderes, está entregue aos melhores. E a luta continua entre eles, apesar que deste grupo, do grupo onde vai... Orlando Rodrigues também já ficou. Orlando Rodrigues também é o mesmo, vale o mesmo elogio e o mesmo desempenho. Orlando Rodrigues é um senhor ciclista, de facto. Aí está a ter aqui um valor incalculável na defesa da camisola amarela de Nuno Ribeiro. Isto vale muito, vale mesmo muito. Se ele conseguir a sua vitória, terá também que ter este homem ao lado dele. Carlos Manuel, quero que... Aproveito para confirmar que, de facto, o Gonçalo Amorim já descolou completamente do grupo, do Cláudio Mola. E já estamos nos últimos 10 quilómetros. Vou fazer uma perguntinha muito rápida aqui aos 10 anos, ao diretor desportivo do Carvalheiros, que leva dois homens neste grupo, o Danai Lopetrov e também o P.R. de Nândia. Tem objetivos para algum destes homens para a volta a Portugal? Temos agora, só temos objetivos com o Danai Lopetrov, ver se, de facto, entram os 10 primeiros. Agora a nossa preocupação consiste nesse aspecto e tentarmos ir à camisola da juventude. Vamos ver se daqui até a Gouveia ainda conseguimos atacar com o Danai Lopetrov, para ver se conseguimos aproximarmos mais da camisola da juventude. Muito obrigado. Os objetivos da equipa do Carvalheiros de Boa Vista, conquistar a camisola da juventude, através de Danai Lopetrov. Sim, porque automaticamente está conseguido o primeiro objetivo do professor José Santos, assim que Danai Lopetrov consiga manter-se por ali, é que o décimo já ele era neste momento. Desistiu o décimo, que estava à sua frente, ele era décimo primeiro. E se Sérgio Paulinho saiu do grupo da luta pela juventude, o Rui Pito tem um grande adversário, que é o Danai Lopetrov, que já deu provas que é um ciclista de muito valor, e que pode lutar também por esta classificação da juventude. Nesta fase já Nuno Ribeiro está a assumir a responsabilidade da perseguição, e o Tavira, a equipa de Porta da Rabeça de Bom Petisco Tavira, a assumir também atrás com o Klaus Muller logo a seguir. Já se sabia que seria um dia pesadíssimo para ela e a Apecola Bombarral. A partir do momento que está consolidada a conquista principal, mantê-la é realmente uma carga de trabalho. Isso está a acontecer hoje, e logo ao primeiro dia que isto acontece, Nuno Ribeiro já está a fazer muito investimento pessoal. Está a fazer um grande investimento pessoal. Em termos de avaliação da capacidade da LIA de responder a tudo e a todos, sendo que tudo e todos, neste caso, parece mais Maia e os outros? Sim, é mais o Maia e os outros, mas o Nuno Ribeiro nesta fase da volta corre o risco de perder a camisola amarela. E está já a entrega a ele, não tem mais ninguém a colaborar, enquanto que o grupo onde vai Klaus Muller teve uma pequena aproximação e já tem Nuno Ribeiro à vista, está a cerca de 30 segundos. Mas é que Vítor Gamito também está a ter uma boa colaboração a Rui Lavarinhas, ele que também se propõe nesta fase da etapa a vencer esta brilhante etapa. Rui Lavarinhas passa a ser o testa de ferro da Maia na corrida? Passa a ser o testa de ferro e coloca-se perigosamente junto aos candidatos do pódio, porque ele está a 1 minuto e 59, nesta fase bem a 2 minutos e 24, e ele pode vestir a camisola com 20 segundos de diferença. Aqui a Américo Silva dá o seu incentivo final, que é o mesmo importante. É o que tem para dar a Américo Silva ali no carro, não tem capacidade para inventar um ciclista para o ajudar, pode realmente apenas dar-lhe incentivo. A curiosidade, na frente da corrida temos dois ex-companheiros de equipa, Rui Lavarinhas e Vítor Gamito ao tempo da treina-maris. É verdade, dois bons colegas. Uma altura em que Rui Lavarinhas conseguia também excelentes resultados no contra-relógio, ou seja, perfeitamente? É, eu fazia bons contra-relógios, mas foi um dos homens-chave em alguns sucessos de Vítor Gamito, apesar que não conseguiram ganhar a volta, perderam-na, mas este Rui Lavarinhas teve uma atitude sempre de colaboração direta e de homem de braço direito de Vítor Gamito nas defesas da volta a Portugal, principalmente em 1999, 1998, os anos em que ele fez-se um classificado. E o que tenha de conseguir hoje o protagonismo que pretendia nesta volta a Portugal em bicicleta, é mais uma equipa que o consegue através de um homem que durante algum tempo tinha o futuro indefinido, Vítor Gamito, depois de se ter consagrado como vencedor da volta, depois de um ano inicialmente infeliz, em que teve problemas de rendimento por excesso de treino. Estou a tentar traduzir uma expressão do inglês que é o overtraining. Sim, ele teve um ano difícil, um ano que acontece a muitos ciclistas, mas este ano tem tido um ano melhor. Ele está melhor, ele não poderá até nem estar ao nível que esteve noutros anos e não ser de facto na primeira linha o candidato a vencer a volta a Portugal, mas está a demonstrar que é um dos melhores ciclistas portugueses ainda da atualidade. Ele hoje faz aquilo que poucos conseguem fazer. Curiosamente parece mesmo um contra-relógio a dois, o de Vítor Gamito com o Rui Lavarinhas, tentando ganhar o máximo de espaço ao camisola amarela. Nuno Ribeiro, um jovem com uma carga pesada sobre os ombros, não só a amarela, toda a responsabilidade que lhe foi colocada em cima, felizmente, pela forma mais positiva, com uma soberba vitória no alto da torre. E não deslustra nada ao Nuno Ribeiro, se que eventualmente possa perder ou a grande parte da vantagem ou a própria camisola amarela hoje. Está dado um sinal de grande classe, hoje mesmo, aqui nesta etapa, tal como ontem, de uma forma diferente. Ele está a dar um sinal de classe e as diferenças diminuíram. Estão todos com pequenas, com mais... E o Maia coloca um homem perigosamente para ganhar a volta, mas... O Jécar ali, deixa-me só dizer, realmente, o Jécar ali mostrar também que aquele esforço se pagou, realmente, de forma muito cara. Pagou e está numa fase em que estão a ultrapassá-lo, agora, o grupo de Nuno Ribeiro. Está inefensivo já neste momento, mas o que ele já fez pela corrida? Foi, realmente, uma equipa que teve, hoje, já independentemente do resultado, um desempenho destrondo a Maia Medanês MSS. Aqui há uma luta um pouco desigual, mas Nuno Ribeiro até se está a conseguir aproximar do grupo de Lavarinhas. Bom, porque Nuno Ribeiro está a lutar só contra uma colaboração entre Rui Lavarinhas e Vítor Gamito. E, apesar disso, está a conseguir diminuir dois ou três segundos. É fantástico. Fabiano Jécar parece estar ali a tentar recolar ao grupo, vamos lá ver. Parece que ganhou ali uma alma nova, não? Sim, uma pequena reação, mas é já um homem que está em quebra nítida, com uma inclinação que vai surgir um pouco mais à frente. Já não está lá, é Guémano Algarate. Guémano Algarate já descolou e não conseguiu acompanhar. E o Vítor e Ziquel Mosquera vão a tentar acompanhar, apesar de já irem também um pouco. Eles podem fazer bons lugares nesta etapa e não vão perder com certeza essa oportunidade. Guémano, e o paralelo? Bom, o paralelo favorece ciclistas mais pesados. O Nuno Ribeiro é um ciclista leve e este também é um ponto menos positivo para Nuno Ribeiro que irá causar mais algumas dificuldades. Ou seja, essa é uma verdade importante. Portanto, aqui no acerto final, mesmo já na fase final de etapa, pode haver ainda algum prejuízo para o jovem Nuno Ribeiro. Se por um lado a característica de ser uma pequena subida lhe favorece, pelo outro o facto de ser este tipo de piso prejudica um pouco para um ciclista bastante leve. É que por outro lado, os dois homens da frente, sendo mais pesados que ele, também são muito bons tratadores. Estão agora a entrar nos últimos mil metros e também a sair do paralelo. Estão praticamente junto à meta e a diferença de Nuno Ribeiro diminuiu 5 segundos, que é interessante. Portanto, poderámos ter uma pequena diferença, mas depois, como vai haver, também as bonificações da etapa, provavelmente Nuno Ribeiro perde hoje a camisla amarela. Vamos ver, está tudo ali muito no limite. As contas fazem-se no fim. Vamos lá ver também qual é o tipo de entendimento que há aí agora com esta situação feliz de podermos ter. Os dois grupos na mesma imagem. Viva a tecnologia também nesta fase. Qual é o tipo de entendimento ou desentendimento entre Vítor Gamito e Rui Lavarinhas para a discussão da etapa? Neste momento, Gamito vive uma fase muito importante nesta sua volta a Portugal 2003, pretendendo, obviamente, dar uma vitória ao seu público, à sua equipa, mas Rui Lavarinhas vive o mesmo. A Maia, ao contrário dos outros anos, ainda não venceu uma etapa nesta volta a Portugal 2003. Dois portugueses para a discussão da vitória. Um português de amarelo ali na tentativa de se chegar lá mais à frente e Fabiano Jécker ficou mesmo ali no grupo de Nuno Ribeiro. Está-se a consicular já numa fase menos inclinada, mas Nuno Ribeiro está a ter aqui uma prestação notável porque ele está a conseguir manter esta diferença e distanciou-se já um pouco mais de Klaus Mullen. Vítor Gamito vem na frente de Rui Lavarinhas. Vai ser um dia importante para a Maia milenesa. MSS também na classificação do Leiteiva. Vem ainda Vítor Gamito na frente de Rui Lavarinhas a controlar bem Rui Lavarinhas. Vamos lá ver qual deles ataca para a meta final e que tempo ganham a Nuno Ribeiro. É a volta a Portugal que está em discussão nesta etapa fantástica a número 6 desta chegada à Gouveia onde a volta regressa de facto com toda a espetacularidade. Vítor Gamito sempre na frente, Lavarinhas sempre na roda. Bom, aqui ainda não sabem quem vai vencer a etapa, mas pode vencer o Vítor Gamito. Já entrou na zona das câmaras de meta. Vamos ver a discussão da etapa a dois. Vítor Gamito ainda na frente, Rui Lavarinhas sempre atrás dele. Vamos lá ver se é a tentativa de Rui Lavarinhas vir para o primeiro Vítor Gamito. É Gamito que antecipa o ataque. Atenção a Vítor Gamito ali a dar um sinal primeiro a conferir a posição de Lavarinhas. Gamito, Gamito vence na volta. 6ª etapa, vitória de Vítor Gamito. 2º lugar para Rui Lavarinhas. O tempo a contar a diferença corrompada pela RTP é outra grande guerra que antecipa ali um homem no grupo de Nuno Ribeiro ganhando ali um momento de destaque. É o Ezequiel Mosqueira e aqui a grande dúvida a saber a diferença que Nuno Ribeiro vai cortar esta linha de chegada. O que Vítor fica com o camisola amarela que já perdeu todos os seus companheiros de equipa. Ezequiel Mosqueira a poupar ali durante os momentos para tentar ganhar ali alguma relevância e também na discussão da etapa e claro na classificação geral. Tudo ali ainda em aberto, são 38 segundos de diferença. Foi uma grande vitória em Gamito. Bem merece de facto o aplauso do público aqui em Gouveia a resposta de Gamito ao 2º dia da Serra da Estrela. Há muita volta ainda pela frente. E ainda nem um minuto depois de cortar a meta com Nuno Ribeiro ali a tentar fazer o melhor possível já que está a 1 minuto e 59 e a bonificação também conta. Ali em relação a Rui Lavarinhas. Lavarinhas a contentar-se, aspas, com a luta da amarela. 1 minuto e 53 é a barreira máxima para o Nuno Ribeiro. Ou seja, não pode ficar a mais de 1 minuto e 53 no momento de cortar a meta. Quando vemos ali a Mosqueira ganhar terreno. Bom, o Nuno Ribeiro, o Vítor Gamito consegue vencer a etapa, mas é também um homem-chave para a decisão da camisola amarela. Vamos ver Nuno Ribeiro, 1 minuto e 34 e 35 o tempo a somar e já a Rui Lavarinhas cortou a meta com o mesmo tempo do vencedor. Vítor Gamito parece-me a mim que não há corte ali entre eles dois, tenho quase a certeza. Bom, entregue a discussão. Pronto, a partir deste momento 49, 50, 51, 52 douve camisola amarela Rui Lavarinhas na volta a Portugal em bicicleta. Mudou o líder, a Maia conquista a liderança. Grande etapa de facto, desses três homens quer esse que a Mosqueira, quer o Vítor, sobretudo do Nuno Ribeiro. Fantástico comportamento do Nuno Ribeiro. É verdade que perdeu a amarela, vendeu cara à derrota. Perdeu a camisola amarela por 11 segundos. Neste momento o Nuno Ribeiro está em segundo lugar mas também ganhou vantagem ao principal contrarologista e principal candidato, Klaus Muller. E agora, claro, as contas a fazerem-se também para os restantes que eram dez primeiros dessa classificação geral. Nem me arrisco, portanto, olha a garata ali agora. Exato, vai haver aqui pequenos acertos com a chegada do Peor Retomândia e do Virgílio Santos. Mas a volta a Portugal volta a ter mais um protagonista que se estava a resumir entre o Nuno Ribeiro e Klaus Muller. Agora também tem Rui Lavarinhas e a volta a Portugal volta a mudar a camisola amarela. Vítor Gamito a ganhar terreno também. Ele estava a 6 minutos e 27 no 21º lugar da volta a Portugal em bicicleta. A história não está toda contada. Claro que a história ainda vai dar muito contar a volta a Portugal. Ainda começou na segunda semana e já muita coisa aconteceu e o que nos espera ainda. Por que o Estanheira, que está agora a meta? E, portanto, toda a ser, toda ela está demasiado... Com o Lando Rodrigues, com a Ioana Orrache, com... Quando as modalidades são dos esforços extremos e como é o ciclismo, a capacidade de colaboração e de solidariedade entre ciclistas é maior. Somos adversários, são adversários, mas também são gentis e respeitam-se muito amantes. Mas isto deve-se essencialmente a um facto. É uma modalidade de esforços extremos e aí a solidariedade é maior e o respeito pelos adversários também é maior. É uma modalidade de extremos. E assim, Gouveia, acolheu, sem dúvida, uma etapa espetacular da volta. Quando revemos, ouvemos, aliás, a classificação. Vítor Gamito, primeiro na etapa, 3 horas, 33 minutos, 30 segundos e, claro, o mesmo registro para Rui Lavarinhas. E Ezequiel Mosqueira, excelente, terceiro lugar, a 2 minutos e 3, dois segundos melhor que o Vítor, que foi o quarto. E só depois, Nuno Ribeiro, ex-camisola amarela, já com 2 minutos e 25, está como Daniel Petroff. Aliás, 2 minutos e 5, e só depois Daniel Petroff com 2 minutos e 25. Peço desculpa. Sétimo, David Blanco, com esse sim, 2 minutos e 25. Depois, 2 segundos mais para Rui Pinto, Klaus Moller com 2, 28. Rui Sofro e Nerro entrar em décimo lugar nesta etapa. Seja da volta. Para ter essa situação, é importante destacar que Nuno Ribeiro perde a camisola amarela e ganha 23 segundos a Klaus Moller. E cada vez mais, o LIA, LIA Percol, só tem Nuno Ribeiro para vencer a volta a Portugal e nesta fase, a milanesa MSS tem Klaus Moller e Rui Labarinhas como candidatos para além de outros ciclistas que estão aqui colocados. Mas estou a falar na luta direta entre estas duas grandes equipes. Queria fazer mais dois elogios. Hoje, de facto, é um dia de muitos elogios porque tanta coisa de bonita aconteceu e de positivo em termos esportivos e não só em termos do esportivismo também. Mas quero sublinhar dois diretores esportivos aliás, temos aqui agora a classificação geral pelo menos os três primeiros o Nuno Ribeiro ali no segundo lugar a 16 segundos a Rui Labarinhas e David Blanco ultrapassando Klaus Moller agora a 1 minuto e 56 portanto, ali na casa dos dois minutos. E eu dizer, dois elogios para dois diretores esportivos que, bom, ficam para depois do intervalo. Até já.